Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoro ni chiru mapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo, fim! Balduco, biscoito sabor banana com canela, nova receita, 375 gramas, preço R$ 7,99, biscoito amanteigado banana com canela, o biscoito balduco é muito saboroso, crocante e irresistível, é de qualidade, derrete na boca, o amanteigado banana e canela, combinação perfeita, opção deliciosa, a doçura da banana com o toque de canela, resulta em um sabor marcante e equilibrado, o biscoito é crocante por fora e macia por dentro, ideal para acompanhar com café ou chá, contém 3 unidades no pacote, tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!